Eu vou só, eu vou só Se a malha não pisei, eu vou só Mas eu vou, eu vou pra barato de calha Eu vou, eu vou de uniforme branco Eu vou, eu vou de chapéu de palha Eu vou, eu vou convidar a malha Eu vou, se a malha não pisei, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não pisei, eu vou só Eu vou só, eu vou só ser a malha Mas eu vou Eu vou, eu vou, eu vou só Eu vou, eu vou, eu vou só